O Centro da Educação da UFSM é formador de professores e as interações entre diferentes culturas são necessárias para a boa formação desses profissionais. A partir do nosso plano de gestão, que foi aprovado desde a gestão passada, a gente busca, desde o projeto político-pedagógico, abrir para essas questões tão fundamentais que é ouvir o nosso entorno, os quilombolos, os afrodescendentes, a cultura indígena e a gente está muito feliz com os encontros que a gente tem favorecido. O governo estadual instituiu a obrigatoriedade dos estudos de história e cultura afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio. Com o objetivo de trocar experiências entre a nossa cultura e a dos índios, o Centro da Educação, o CE, organizou uma confraternização. O evento apresentou as diferentes formas culturais dos índios, como a culinária e o artesanato. Vindo os detenentes por tela, os índios caingangue da aldeia Três Soitas vivem em Santa Maria há cerca de quatro anos. As 13 famílias indígenas vivem próximo à rodoviária da cidade. Eles estão entre os cinco maiores povos indígenas do Brasil. O Natal saudável aconteceu com a troca de receitas culinárias entre os integrantes do CE e os índios. São encontros extremamente ricos, porque através desses encontros nós podemos olhar melhor e perceber melhor algumas coisas que a gente acaba se esquecendo às vezes, do quanto a nossa cultura é rica, multicolorida, multifacetada. Essa riqueza que a gente tem da culinária, já que a gente está falando de alimentação saudável, de comida, da culinária indígena, da culinária italiana, da culinária alemã, libanesa, da recuperação dos saberes, das receitas dos nossos ancestrais, aquela receita que é um segredinho da tia, da avó, do primo. Eu acho que essa é a parte mais legal, a gente poder se encontrar e compartilhar e aprender a comer junto, fazer junto, olhar para o outro. A questão da riqueza cultural mesmo, eu acho que essa é a parte mais importante. Na própria aldeia, os caingangues apresentaram pratos típicos do povo indígena, relatando os principais temperos e os modos de preparo. O piché é a mistura de farinha de milho com carne, o fuá é uma erva moura que se encontra no mato, e o emi é um bolo feito apenas com água e farinha. São os próprios índios que produzem a farinha de milho utilizada nos pratos. Eles torram o milho no fogo junto à cinza para que queime mais rápido. Depois de ser coado, vai direto para o pilão, aonde vira farinha. Eles dizem que esse alimento serve para fortalecer os ossos das crianças e para elas crescerem saudáveis. Se hoje nós dar comida aliviana para os nossos filhos, eles demoram para caminhar, né? Daí sempre nós preservemos essa cultura dos nossos pais, dos nossos avós, que vieram antes de nós e sempre nós vamos manter a nossa cultura viva, né? Como nossas comidas, o nosso modo de viver, de falar, assim também nos nossos artesanatos, que a gente sobrevive a isso aí, né? Nem que nós muitas vezes tenhamos um emprego melhor, mas nós nunca vamos desistir de fazer os artesanatos. Seria bom a gente mostrar o que os índios comem, o que poderia ser bom para a nossa saúde, né? Porque hoje as comidas dos brancos trazem muitas doenças, né? Como doce. Aconteceu também a oficina de artesanato indígena, onde os caingangues elaboraram as cestas de palha, o que eles chamam de balaios. Eles ensinaram a quem quisesse aprender. Eu acho interessante que a gente pode conhecer um pouco da cultura deles, né? Saber pequenas coisas, como dizer oi, como dizer tchau, como é pai, como é mãe. E também saber um pouquinho, entender a forma como eles vivem e tal. Foi uma boa troca, né? O Clube Del de Burro foi uma interação entre as crianças no espaço recombinante do CE. O desenho mostra a cultura, a história e as crenças dos índios. Tchau, 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 tchau.